E aí galera, começando mais um vídeo, dessa vez vamos jogar o Spider-Man 2 The Amazing Agora eu falei certo, eu falei errado também, ó, humano, super-herói, eita pomba Vamos lá, demonstração como sempre, nunca nem vi esses jogos, tô vendo agora, então, vamos lá E para concorrer lá no sorteio de Precision 3, vejam o vídeo aí no canal, galera Para seguir os procedimentos, tem que seguir todos os procedimentos, né, senão não vai concorrer certinho, beleza E é só quando alcançar a meta, se alcançar a meta, né, depende tudo da galera, né Vamos lá E aí, vem para esse cara ali Ah, pegaram a loja, né O dono tá pedindo uma ajuda e o cara lá amoscando Seria eu esse cara? Seria eu Nada, pula, ó, tá apertando os botões e não pula Não corre também Ah tá, beleza Ah, pra cá O R2 corre Eita Ah, o tio Ben O tio Ben O tio Ben, não Que estranho, que na história original lá, é na luta livre lá, não é na loja É um amazing modificado O tio Ben era o meu rock em um mundo onde eu poderia entrar em qualquer coisa Um mundo onde meus pais desaparecem Ali eu não consigo enxergar a legenda direito, não Mas agora, o tio Ben foi cumprindo Vamos ver Melhorou um pouco, vou te dar uma moscada É de lei, né Tente, é pra pular Segure para pular Segure para pular Segure e select Select Beleza A chance de realizar golpes Legal desses jogos que são em português, né Do jeito que eu gosto Não dá pra entender alguma coisa, né Hum, tá Carregando Aperte start Nossa, totalmente diferente ali Aqui, tá certo, né Que é a mesma coisa ali, mas não é daquele jeito, né Pelo menos não que eu saiba, né O homem que matou o tio Ben está lá em algum lugar E vamos encontrar ele Eu nunca vi o tio Ben que matou o tio Ben que matou o tio Ben Nunca vi o tio Ben que matou o tio Ben Nunca vi o tio Ben Nunca vi o tio Ben Eu sei lá Eita Olha Eita Eita Vixe, eu acho que escuro Legal Legal, ó Mas aquele Ultimate Spider-Me eu gostei também Objetivo principal Cheque no beco Olha lá Beleza Ah, o triângulo já sobe na parede Beleza Beleza Eita Tem que ir até lá Vamo lá Vamo voando Aí Uê Parece que ele tá andando É impressão minha Vamo lá Vamo lá Fuma mais rápido É o Larry É o Larry O Larry King O Larry o Larry O Larry É o Larry O governo On cada vez Deve ser feito Vá 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 Vamos Vá Olha a cara dele Beleza Bater foto, tem que bater uma foto Beleza Objetivo principal Está vindo esse lado Olha lá Gire a câmera para revelar a ameaça Vamos lá A mina ali Ela desse lado A Matrix agora Tem que esquivar Tem que esquivar Não dá para me bater Esquiva ali Esquiva ali Esquiva lá Agora é o ataque Agora é o ataque Agora é as sequências do Jirai ali Não sei Legal essa amaranha O outro foi diferente Começou diferente Lá no laboratório Parecia até outro estilo de jogo Pelo menos aquele começo Isso aqui está É o bom e velho homem-aranha Não Eu acho que eles todos serão assim Então é isso ai galera, é só o vídeo de hoje Spider-Man legal né Vai ter que ir fazendo mais missões aqui Todos os jogos estamos deixando pra live galera Já estamos vendo o terceiro Cavaleiros lá né Muito legal Nossa Jossy só joga Cavaleiros Vai tá legal Cavaleiros Se tiver legal a gente vai indo A gente jogou até um Souty Park mano Olha o Breeze lá Beleza? Olha ele Olha ele Olha tem visão doida Então é nóis Abraço Tchau 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 Tchau